Música Eu sei o que se passa com você Mas deixei você partir O que vieram que você queria ver Te descer pra descer Se tudo que te ensinei Seria pra você decidir Que vou seguir Quanto longe nós onde há de ser Como alguém se aproximar De olhar cair de lágrimas No olhar envergonhado Eu queria me encarar Foi então que percebi Que tudo que te ensinei Está gravando no seu bem Quem ama nós comem Viu bem Viu bem Viu bem Viu bem Aos braços do Pai Viu bem Viu bem Viu bem Viu bem